Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme Ah! Ih, aê! Veneno Xtreme aqui Ah! Delay, delay Ai caraca, dele é mental, mano Galera, tá aqui o Meister, o Mafio, o Monark e o Mr. Nick E aí, galera? Nicky, 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 Nicky Aê, mané! Tá todo mundo aqui, ó E eu vou matar todo mundo porque eu sou matador É, galera, o Monark é o caçador, mano Eu acho que ele tá com... Ah, ele tá aqui! Ih, nossa, olha uma galera... Já? Ele tá aqui, mano! Ele veio ao rebanho de zebra Ele veio atrás de mim de novo Não, cara Eu vi, velho, eu tô de junto Ê, essa mina aqui tu vai tomar muito olé, rapaz Vem pra cá, gozozona Essa mina aqui tu tem que conquistar Ah, vem cá que eu tenho dinheiro Ah, conquista a mulher com dinheiro Ah, eu acho que é o problema Eu tenho, eu tenho um carro Eu tenho uma função Ele é youtuber Eu sou o jogador de futebol Eu sou o Neymar Junior Junior Para de ficar... Então, Nicky Então, você vai trabalhar mal Então, é português? Acabou essa brincadeira aqui Eu acho que o Nicky tem razão, pessoal Só o português é que trabalha aqui Vocês não estão a fazer nada, pois não? Eu tô a caçar um gerador Ó, ó Já ligamos um E ele tá aqui perto Eu acho que eu vou quebrar todas as madeiras dessa fase Mas foge noutra direção Não vai nos apanhar aos dois Você tá se vindo atrás de mim Não, Tiúbato, você tá se vindo atrás de mim Eu dei o olhar nele, velho Olha aqui, olha aqui Não vai ser aqui Eu desisti de você, Mafio Você é muito chato, cara Vocês não param quieto, velho Sim, sim, sim O Mafio, ele é zudo mesmo Tu és maluco, Nicky O cara é viciado nesse jogo, né, velho? Viciado, vem aqui É um bocado difícil de ver aqui, porque isso não é mapa Ah, eu sinto o cheiro Ah, então é o Nicky Ele tá sentindo o cheiro porque eu peito aí, velho Ele não vai rastrear E ele conhece o cheiro, tá? Não, sai daqui, Nicky, não mata no palhas, meu Você falou que ele conhecia o cheiro? O Nicky quase me tramou Ah, não, o que eu fui fazer? Tá trazendo ele pra cá, maldito Eu não consegui abrir Não consegue? Ah, eu consegui, velho Cara de medo Quem é o cabeludinho que passou por mim agora? Já fui, velho Fui eu, peraí Peraí Abanaram o rabo Ah, o Mafio vai fazer besteira Esse bumbum tru Mas é bem gostoso Viu, né, Baru? Putz, mano, não ambo todos nesta bosta Pronto, aí, a Great Steel, 150 Já tô servido pra zon O Nicky tá pendurado Mano, tô pendurado Arranjem, arranjem algum Sim, tô a arranjar um, calma Ele tá aqui perto, ele tá aqui perto Eu tô a vi-lo, eu tô a vi-lo Ai, ele tá no bater ainda, meu Eu tô a vi-lo Ai, Mafio, corre, Mafio O Mafiozinho Ih, levou uma Levou uma Ele foi pro outro lado, Mafio Trabalha, meu Como é que eu vou trabalhar? Ele tá aqui, ele tá aqui, arranjem Olha lá, ele tá guardando o canchão, velho Vai te chivando, Nicky, vai te chivando Eu tô a vi-lo, eu tô a vi-lo Um vai morrer, um vai morrer Ai, Mafio, cuidado Pela equipa, vocês tem que arranjar no toros, caralho Beleza, eu vou arranjar motor Eu ia te salvar, mamãe, mas ele tá aí Ui, ui, ui Porra, que sério, humil Não viu? Perdeu, Playboy Obrigado, obrigado Não viu? Perdeu, Playboy Pegou, pegou, Mafio? Alguém fugiu de novo? Cara, mas seu matador é o mais chato de tudo, cara Por isso que, lá, antes da gravação eles falaram Ah, o Monark devia ser o matador, né? Ah, é, 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 é o Monark, né? Agora eu entendi o porquê Malditos Ah, caraca Eu sou aquela criança que fica no meio e tem tudo pegar a bola, tá ligado? É, o Bobinho O Bobinho Em Portugal chama-se o Gordo, aí não sei O Gordo Eu não sei o título do vídeo, Monark é Bobinho O Bobinho Ai, Monark, sai! Eu literalmente bati no Monark e ele não me viu Ih, caramba Eu quero saber o que o meu poder especial faz e não sei até agora, meu Se você pressionar ele até o final da barrinha Ahn Você vai dar tipo uma charjada no cara, tá ligado? Ahn E se tu pegar é uma porrada só, mas tu só corre reto É difícil fazer curva quando ele tá com a serra elétrica Quem é que não tá a fazer um curativo? Ele é da moto C? Eu? Com B Ai, caralho Eu sou um baratum, tá ligado? Ai! Eu tô ali, eu tô ali Ai, ele tá em mim! Lá, 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 lá Tem que pressionar aí, ó Ah, eu não acredito, ele escapou da motosserra, velho Ah, eu sou um baratum, ele vai dar um correão Eu tô a arranjar um Como um bom português que sou, eu tô a arranjar um motor Boa, 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 boa Boa, da merda Ó, tu quer? Eu só não é moleque nessa porra Curem-se, curem-se Tu me achou, Monark? Hã? Te dei um oleazão? Oleazaço Estilo Ronaldinho, mano O cara é foda O que é foda? Ai, ai, ai Putz, eu não encontro um... Cês viram, galera? Cês viram, galera? Não Não, galera do vídeo Ah, tá Ai, ai, que ele tá aqui Pôs tu, Nick? Caramba, meu O Mafio, o que tá fazendo aqui? Eu tô te vendo, Mafio Muito bem, Nick Só faltam dois Só faltam dois, é isso? Faltam dois montores Dois geradores Que difícil, ó Nick, não sei Rapaz, não posso dizer senão eu vejo Eu tô a ver, eu tô a ver Eu tô a ver, eu tô a ver É? Ah, não Ah, não, não estou Ai, Venom, me deu um susto esse não, cara Eu tô escutando o coração dele, batendo Também eu, meu Ai, ele pisou em mim Meu Deus Venom, olha aqui, ó Matinho Eu não tô vendo nada, cara As pessoas sobrem O Mafio tá estrolando, mano Eu posso destruir o girador? Eu tenho um machadão aqui, né? Não Deveria poder O Mafio tá estrolando, mano Ele tava consertando o girador Falando que eu tava perto dele Caramba Fui trollado Olha no que deu Ah, Mafio Calma, calma Cuidado, eu protejo Eu não acho nenhum, meu Eu tô destruindo o girador aqui Não tá funcionando Peguei um kit médico Que eu sou doente Mas ele tá aqui, Mafio Putz, eu tava num gerador Cuidado, eu vi Eu vi Na nossa frente aqui Passou, entendeu? Ó Ó Daqui de cima da favelha Lá na mata Ai, Nick, sai daí Tô sem ir, porra Faltou um gerador Putz, eu tava num gerador Eu sou tão burro Como é que eu perdi o gerador? Tudo com o pulo do Monarca Por seu Essa está pronta Consegui ou não? Mano, eu tava dentro do armário O Monarca passou do meu lado Ah, graças Foi o Nick Crash, eu vi Ah, tô no último Tô no último Tô no último Ah, mas tu vai Fica no último Tô no último Tô no último Mentirinha Se alguém me quiser ajudar, tá à vontade Tá boa É português, mas eu vou ser pendurado Ah Não, não, não Oi Foi pelo anjo Ai, 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 vou morrer Acho que eu vou morrer Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Rápido, rápido, rápido Ah, quem é que foi? Eu Fica no último Ah, agora já era Agora já era Agora já era Ah, não Só faz, meu Agora só faz Ai, caraca Vai, Nick Fica no ego-ego, Nick Não para, não Tô no ego-ego, meu Tô lhe dá que bunda Ah, tô lhe dá que bunda Já tá, já está, já está Já está Conseguiste? Consegui, consegui Eu acho que eu vou me soltar Não, não vou É ir por um pouco Agora já era, Nick Terceira vez no cristão Que morre direto Ah, é? Eu sacrifico por vocês Ah, morreu, morreu Putz, agora é pra fazer o que, velho? Não me ajuda Abrir a porta Abrir a porta, ô master Sei lá onde é que tá o portão Aparece quando tu abriu Aparece Olha, eu tô em um, eu tô em um portão Ah, tá uma fio já nele Aqui, aqui, tô aqui Anda pelas beiradas do mapa, ô master Que aparece Ô monarque, pra ti o portão fica duas luzinhas brancas E cada um é um portão É um portão só? São dois São dois Tem que abrir os dois? Não, você tem que impedir, é, a gente de abrir, entendeu? Já abrimos um, cadê o master? Tu sai, tô perdido Ô master, anda em volta do mapa, tu vai encontrar o portão Sim, não, eu te volto do mapa, tu vai encontrar o monarque, eu só tô aqui comigo Vai por aí, acho que é ir à esquerda, é massa Ok Eu vou ter que sair, galera, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair Tchau, tchau, tchau Ele me derrubou Eu tava saindo Vou abrir o outro portão também Pra aqui, Nick Sim, 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 e aí? Maldito, cara, bora, 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 bora Mas acho que ele tá aí, meu Ele tá comigo no colo, ele tá comigo no colo Aê? Ok, ok, ok Maldito, eu fiquei procurando um master, mano Me pendurou Me pendurou, galera Ah, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Ok, ok Maldito Ele me deu uma matosserra, eu caí de primeira, tá ligado? É, isso aí é só uma sop É, rapaz, quem mandou uma filme ensinar? Eu vou morrer Galera, ele tá aqui não Ele tá aqui comigo Ele tá no portão, tá vindo o portão Maldito Ô, Max, você sabe onde é o portão? Hã? Sabe onde é o portão? Eu sei Então vamos todo mundo pro portão Nice Pra cá, pra cá, pra cá Aqui, por aqui, por aqui, por aqui, velho É aqui, é aqui, é aqui Tá aí outro, tá aí outro, ok Ô, monarca, cadê tu? Vai dar mole pra ele, vai ficar motosserra, hein, Mafio Pegou o Mafio O Mafio morreu, eu fugi na hora, mano Ah, sério Ah, já era, mano Ficou esperando o monarca, ele é mal, mano Muito bom, muito bom Caraca, agora o Mafio morre logo Já, já foi Ah Já era Vem ter comigo, meu filho Caraca O céu é um sítio bonito pra vivermos junto Mano, aí fica só dois, tá bom Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Valeu os cabiçudos aí que participaram É nóis Obrigado por assistir, galera Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma